Legendas por TIAGO ANDERSON 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 De qualquer forma, o poder vai ir desligado e eu tava tentando me religar. Mas parece que você estava um passo à frente de mim. Isso provavelmente foi apenas um grande inconveniente pra você. Mas é o abricinho que você tenha vindo aqui para me ajudar. Como eu disse, eu tava com medo que você não fosse voltar. Mas vai por causa desses caras ou nada. E aí, som do fundo. Eu estava preocupada que eu estaria com muito medo. A partir de dizer a verdade. Que eu fosse embora ou fazer algo. Covarde. É bom, eu acho que eu devo pra você uma explicação. Como você pode saber, o Asgore me pediu para estudar a natureza das almas. Durante minha pesquisa, eu isolei um poder chamado de determinação. Eu injetei nela em monstros morrendo para que as suas almas durassem depois da morte. Mas o experimento falhou. Você sabe que, diferente de humanos, o corpo dos monstros não tem muita... Não tem matéria física suficiente para aguentar essas concentrações de determinação. Seus corpos começaram a derreter e eu perdi... E perderam tudo o que eles tinham antes, fisicamente. Logo depois, todos os... Os alvos do teste derreteram e se juntaram em aquelas coisas. Vendo eles daquele jeito, eu soube... Eu não podia dizer a sua família sobre isso. Eu não podia dizer para ninguém sobre isso. Não importa quanto todo mundo me pedia. E eu estava com muito medo de fazer qualquer outro trabalho. Sabendo que tudo o que eu fiz foi uma falha horrível. Mas agora... Bom... Agora eu mudei de ideia sobre tudo isso. Eu vou dizer para todo mundo o que eu fiz. Vai ser duro. Ser honesta. Acreditar em mim mesma. Eu tenho certeza que em alguns momentos eu vou ter... Eu vou me debater. Eu sei que viram tempos que eu vou ferrar tudo de novo. Mas sabendo do lado fundo... Que eu tenho amigos para me segurar. Eu sei que vai ser mais fácil. Eu já consegui me segurar. Eu consegui me manter de pé. Obrigada. Vamos lá, Carlos. São nomes de todos para casa. Yay! Ok. Conseguimos. Interessante. Pô, mano. Eu fico triste. Ah. Entrada número 8. Eu escolhi um candidato. E eu não disse para os gora ainda. Porque eu quero subender ele com isso. Conceito do seu jardim. Tem algo especial. A primeira flor lourada que cresceu antes de todas as outras. A flor do mundo lá fora. Pareceu um louco depois da rainha ir embora. Eu não me pergunto. O que acontece quando algo sem uma alma ganha vontade de viver? Oh, f***. Então a flor era uma flor do lado de fora. Da superfície. Que bizarro. Entrada número 18. A flor sumiu. Eita, ferro. É uma voz que você nunca ouviu antes. Uma voz que eu nunca fiz antes. Vamos lá. Frico. Está aí. Faz um bom tempo, não é mesmo? Mas você fez bem. Graças a você, tudo caiu no seu lugar. Frico. Nos vemos mais tarde. Oh, f***. F***, 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 f***. Ué? Está presa com vinhas. Oh, não. Eu voltei para a cidade. Tá, vou voltar lá para o... Para o Palácio do Asgore. Vamos lá. Já volto, gente. Nossa, está tudo muito silencioso. Cara, que isso é assustador, velho. Isso é muito estranho. De eu ver isso. Tipo, o som totalmente do jogo foi embora. Caralho, que tenso. Beleza. Estou f***. Estou f***. Estou f***. Estou f***. Em renovação. Uma pedra de tudo. E ainda você. Eu concordo. É legal isso aqui. Caramba, o bagulho ficou muito tenso de uma vez só. What the f***. E aí? A gente falando lá fora. Não sei se dá para ouvir na gravação. Espero que não. Porque a última coisa que eu quero é ter que refazer essa gravação. É a última coisa que eu quero. Vamos lá. Vamos chegar de novo no castelo do Asgore. Que medo, cara. E o fato de esse lugar não ter som nenhum. Está me deixando muito assustado. De verdade. Oh, caramba. Demorando para chegar. Beleza. Beleza. Ah, finalmente voltou o som. Que bom. O trono do Asgore. Finalmente, pelo menos. É um outro trono. Coberto por um lençol branco. É o trono da Toriel. Putz. Essa é a barreira. É o que nos mantém todos presos aqui embaixo. Se... Se você tem algum... Algum serviço inacabado. Por favor, faça o que você deve. Voltar. Eu vejo. Tudo que você queira fazer é importante o suficiente. Mesmo que... Mesmo coisas tão pequenas quanto... Ler um livro ou... Passear. Por favor, leve seu tempo. Então não era para eu ir para cá. Para onde eu tenho que ir? Estranho. Então não era para eu ir para cá. Porque se eu for lá continuar fazendo coisa... Eu vou fazer a luta do Asgore. É a última coisa que eu quero. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo descer. Porque eu me lembro que o meu amigo falou... Que eu ia ter que voltar lá para o começo do jogo. Se for lá... Que eu tenho que ir. Então eu vou agora. Eu vou dar um corte no vídeo e ir para lá. Ok. Realmente não é aqui. Então eu vou ter que voltar lá no começo. Puta merda. Vou demorar horrores. Mas beleza. Eu já volto, gente. Então. Só um minuto. Ok. Eu descobri o que tem que fazer. Eu tive que dar uma pesquisada. Eu ia perguntar para um amigo meu. Mas ele falou... Mas tipo... Ele não estava online. Então infelizmente eu vou ter que voltar mesmo. O meu objetivo era literalmente eu bater no Asgore. What the fuck, velho? Então eu vou ter que bater no Asgore de novo? What the fuck, velho? Eu não quero matar o Asgore. O Asgore é maneiro. Tá, beleza, então. Porque é valentemente que eu não posso mais sair daqui. Tipo, eu estou preso nesse lugar. Então vamos lá. Vamos lá, Asgore. Sinto muito. Eu vou apanhar de novo. Que merda. Vamos lá, vai. Bora. Bora. Oh. Voltou tão cedo? Como se sente? Preparado. Eu vejo. É isso, então. Pronto. Uma estranha luz se encheu o salão. O Arco-Eris está brilhando pela barreira. Parece que essa jornada finalmente acabou. Você se enche de determinação. Bora, Asgore. É nóis. Hã? Humano. Foi bom te conhecer. Adeus. Hã? Nossa! WTF? Isso é diferente? TORIÃO! Nossa, mas que criatura miserável. Criando uma criatura. Uma tão inocente criança. Não tenha medo, minha criança. Sou eu, Daniel. A sua amiga e guardiã. Ao primeiro momento, eu pensei em deixar a sua jornada sozinha. Mas, eu não parei de me preocupar com você. A sua aventura teve sido tão praiçoeira. E, de qualquer forma, eu teria sido enterrada com um escuro horrível. Para eu sair, você teria que tirar a vida de outra pessoa. Mas, eu teria que matar Asgore. No entanto, eu percebi. Eu não posso permitir isso. Não é certo sacrificar alguém para simplesmente deixar alguém sair. Não era isso que eu estava tentando impedir todo esse tempo? Então, por agora, vamos parar essa batalha. O quanto horrível que Asgore é, ele merece piedade também. Tori, você voltou? Não me chame de Tori, primo. Sou pateta. Se você quiser realmente libertar o nosso povo. Você poderia passar pela barreira depois de pegar uma alma. Levar seis almas aos humanos e depois voltar. Ele vai se libertar todas as coisas pacificamente. Mas, de outra forma, você estava dentro de todo o desespero. Porque você queria, por quê? Você preferiu ficar aqui. Tentando... Esperando que algum humano nunca voltasse. Tori... Você está certa. Eu sou uma criatura miserável. Você acha que pelo menos podemos ser amigos de novo? Não, Asgore. Asgore! Humano! Ninguém luta aqui! Todos vão ser amigos ou então eu vou... Olá! Eu sou a Daniel. Você é amiga do humano? Prazer em conhecê-la. É? Prazer em conhecê-la! E aí, Asgore! É isso aí? É isso aí? Giz! Isso é duro, amigão! Ei! Ei, ninguém se machuca! Você é outra amiga? Eu sou a Daniel. Olá! Tem dois deles? Ei! Ninguém luta! Se alguém lutar um outro, então eu vou ser forçado! A pedir ajuda para o Gini! Olá! Ah! Olá! Só vai gestante! Ei! O modo! Ei! O Asgore! Raspou e... Se clonou! Ei, caras! E aí? Essa voz? Olá! Eu acho que nós... Nos conhecemos! Oi! Eu reconheço a sua voz também! Eu sou a Daniel! Então, prazer em conhecê-lo! O nome é Sans! E... O mesmo! Ah! Espera! Então... Então, esse deve ser o seu irmão, Papyrus! Prazer, Papyrus! É... É tão legal pra ter te conhecer! Seu irmão me disse muito sobre você! Nossa! Eu não consigo acreditar que algum de nós agora sabe quem eu sou! Esse é o melhor dia da minha vida! Ei, Papyrus! O que é um... Ih, eu vi piadinha! O que é um... Tile de esqueleto... O que que um esqueleto cobre o seu teto? Ah... Telhado do à prova de neve? Não! Não, bobo! Um esqueleto em... Um... Um esqueleto cobre o seu telhado com... Shingles! Um... Um... Eu budei de ideia! Esse é o pior dia da minha vida! Tá bom, Asgore! Mas tudo fica bem! Tem ponte de peixe no oceano É, as gorras A gente está totalmente certo sobre essa coisa de peixe A vez só precisa Parar de ir atrás dos monstros peludos E conhecer uma peixe bonita É uma metáfora Bom Eu acho que é uma boa analogia Oh meu Deus As horas vão se beijar A gente está morrendo por um pouquinho de ação romântica Ei, cala a boca Cara, esse cara me dá os nervos Tá, certo Alphys Alphys? Não Não, não está certo Vamos fazer Hã? Bom, tá Se você quer, então Não se segura Que fofo, não acredito Espera Não na frente do mano Ah, é, tá Desculpa Eu fui um pouquinho longe demais Minha criança Parece que você precisa ficar aqui por um tempo Mas olhando para todos esses grandes amigos que você fez Eu acho Eu acho que você vai ser feliz aqui Ah, é, isso me lembra Papairo Papairo's Você chamou todo mundo aqui, né? Bom Talvez Ela De qualquer forma Se eu cheguei aqui antes de você Como eu sabia que era para chamar todo mundo? Ah, vamos dizer Vamos dizer Vamos dizer Uma pequena flor me ajudou Quê? Uma pequena Flor? What the fuck Flower, filha da puta Seus idiotas Enquanto você e seus amiguinhos estavam brincando Eu levei as almas humanas E agora Não apenas elas estão sob meu poder Mas todas as almas e seus amigos vão ser minhas Também E você sabe qual é a melhor parte? É tudo sua culpa É tudo porque você fez eles gostarem de você Todo esse tempo você parou ouvindo eles Encorajando eles Se importando com eles Sem isso Eles não teriam vindo aqui E agora Com suas almas Com suas almas E as almas Os humanos Eu vou concursar a minha forma real Hã? Por que eu ainda estou fazendo isso? Você não percebeu? Isso é tudo um jogo Se você sair do subterrâneo Antes do subterrâneo Antes de você agarrá-la De novo E de novo E de novo Ouça Se você me derrotar Eu vou te dar o seu final feliz Eu vou te dar seus amigos de volta Eu vou destruir a barreira Todo mundo vai finalmente Estar satisfeito Mas isso não vai acontecer Você Eu vou manter você aqui Não importa o que Mesmo que isso precise Que eu te mate Um milhão de vezes Nossa Nossa Flower Filha da puta Hã? O que? Não tema minha criança Não importa o que acontecer Nós vamos sempre estar aqui Para te proteger É isso aí humano Você vai vencer É apenas o que eu faria Acreditar em você Ei humano Que você conseguiu passar por cima de mim Você vai conseguir tudo Então não se preocupe Estamos com você por todo esse momento Hã? Por que não ia bater esse cara antes? Vamos lá Esse cara não tem nada Por cima de você Ah Tecnicamente É impossível você bater ele Mas De alguma forma Eu sei que você pode Humano Pelo futuro dos humanos e monstros Você precisa ficar determinado Você pode ir Vamos lá Você precisa vencer Não Inacreditável Isso não pode estar acontecendo Você Você Eu não posso acreditar Que vocês São todos Idiotas Todas nossas almas São minhas Não acredito Finalmente E não estava tão cansado E disse Uma flor Eu não acredito Olá Brico Você está aí Sou eu Seu melhor amigo Asriel Dreamor Não acredito É o filho Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Ataque infinito Defesa infinita Um ser lendário Feito com todas as almas Subterrâneo A batalha final Começou É nóis Vamos lá Asriel Por favor Asriel Por favor Seja legal comigo Por favor Consegui a sua esperança Você reduziu O tanto de dano Que você tomou Esse turno Vamos lá Asriel Por favor É nóis Ai caralho Opa Por favor Asriel Ai caralho Mano Shocker Breaker Sonhar Você está pensando Por que você está aqui agora Você consegue sentir O espaço No seu inventário Ficar Menor e menor Você sabe Ela não importa Mas me destruir Esse mundo mais Oh no 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 Nossa Nossa Ué Mas você recusou Por favor Asriel Por favor Asriel Por favor Asriel Seja legal Comigo Por favor Não me vai perder Muito tempo Por favor Asriel Maldito Choker Breaker Tá Continua segurando Seu dano Me diminuiu Uh Chega mais Asriel Vamos lá Asriel Vamos lá Que é comigo Aqui é contigo Porra É nóis Eu podia conseguir Vencer E ganhar Total controle Na linha Do tempo Eu vou Ligar Pena Resultar Tudo Oh Baldito Beleza Shocker Breaker Todo o seu progresso Todas as memórias Eu vou levar tudo pra zero Ai morri Droga Uh Vamos lá Por favor Asriel Não me seja Um saco Por favor Asriel Por favor Não me Não seja Um saco Por favor Asriel Beleza, aqui é ótimo Beleza Star Blazing, esse é novo Vamos lá Divino e dano Então podemos fazer tudo de novo Ok, não, esse daqui é o ataque de estrelas Beleza Tá um bullet hell do inferno Beleza Por favor, vem o ataque do coisa Irmã, você sabe qual é a melhor parte disso? Você vai fazer Morri Por favor, cara Para de ser um saco Last Dream Ok, beleza Eu tenho itens, então Tá Obrigado, esse ataque eu gosto Beleza, boa Por favor, Brasil Chega mais Ok, vocês precisam um saco Por favor, Brasil Não seja um saco Beleza Caos Caos Buster Tá, vamos lá Ah, tá É a metralhadora Beleza Oh, não, 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 não Ok Última Último sonho Por determinação Os sonhos ficam Que tomam realidade Eu peguei 17 HP Boa Então, você vai perder Pra mim de novo Caos Buster Caos Buster De novo Por favor O sonho se realizou O seu HP chegou no máximo E de novo E de novo Uh, quase aí é difícil What the fuck, velho E de novo Aí, boa Galacta Blazing What the fuck, velho Móu golfe de anime Da porra Escovei me segurando Eu não diminuiu Por que você Quer o final feliz Beleza O seu se realizou Porque você Ama seus amigos Ele é doente Beleza Caos Buster Beleza Porque você Nunca desiste Nossa, velho Essa música É muito lindo Não, detalhe Eu não posso nem Falar nada Da música Jocker Breaker 2 Reboing 17 HP Vamos Isso não é delicioso A sua determinação O poder Que te deixou ir Até lá Vai ser A sua ruína Beleza Hypergoner Agora Chega de brincar Isso é na hora De purgar Essa linha Do tempo Tu a fez Por todas Ou não Não, 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 não Sai, 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 sai Não, 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 não Mesmo depois desse ataque Você ainda se mantém no meu caminho Nossa Você realmente é algo especial Mas eu disse que dá o Guts Até agora Você apenas Eu apenas usei uma fração Do meu poder real Vamos ver como é a sua determinação Contra isso Oh não, what the fuck is this Eu não posso usar item Tá, struggle Vai, vamos Você não consegue se mover Você está se debatendo Olha meu poder total Eu posso sentir Toda vez que você morre O seu poder dentro desse mundo Foge de você Toda vez que você morre Os amigos esquecem um pouquinho mais de você A sua vida vai acabar aqui Em um mundo Em um mundo Onde ninguém lembra de você Todo mundo está morrendo De qualquer forma Você ainda está se segurando Tá tudo bem Em alguns momentos Você vai esquecer tudo também Essa atitude vai servir muito bem Na sua próxima vida Droga Minha garganta está danindo muito Ainda? Vamos lá Mostre pra mim Quão determinado você é Vamos lá Chega mais, Josiel Chega mais Que você vai apanhar E vai apanhar com gosto Agora seu filho da puta Não pode não ir seu corpo Nada aconteceu Você se debateu Nada aconteceu Você tentou alcançar o seu botão de save Nada aconteceu Você tentou de novo alcançar o seu botão de save Nada aconteceu Parece que salvar o jogo É impossível Mas Talvez Com aquele pequeno poder Que você tem Você pode salvar Alguma outra coisa Não acredito Eu posso salvar eles Primeiro é nós Velho Toriel Vem comigo Você alcançou Você alcançou a alma de Asriel E chamou pelos seus amigos Eles estão lá dentro Em algum lugar Não estão? Dentro da alma do Asriel Algo está ressoando As almas reapareceram Abraçar Você abraça a alma perdida E diz pra ela Que você vai vê-los de novo Algo pra isso É tão familiar pra ela Isso é pro seu bem Não importa oi por isso Não, 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 não Você precisa libertar todo mundo Algo está batendo com ela Ninguém vai ir de fora Esse é meu dever Por favor, Toriel Me deixa te salvar Por favor, Toriel Preferência Você diz para a alma perdida Que você prefere Canela Não Que você prefere Manteiga de amendoim Ao invés de Canela De alguma forma Ela Lembra de alguma De alguma vez Eu ouvi disso antes Vamos lá Por favor Piedade Eu me Eu me recuso A lutar contra a alma perdida De forma súbita Todas as asmas Estão voltando Parece que ela Te lembra de você A alma perdida masculina Tenta te lembrar de você também O seu destino está com você Você é o nosso futuro Sons Dentro da alma do Asriel Algo está rissoando As almas perdidas apareceram Os meus amigos É nóis Eu vou contar uma piada Você disse para a alma perdida De uma piada ruim Sobre esqueletos Ele parece ter adiado Mas a outra alma perdida Parece ter gostado Eu preciso capturar Um humano Desista Eu já desisti Oh caramba Beleza Por favor Sons Um puzzle Você pediu Você pediu para a alma perdida Para a alma perdida Para a ajuda Com o puzzle Ele não parece Não saber porquê Mas ele realmente Parece que ele vai te ajudar Então todo mundo Vai Por que continuar Vamos lá Por favor Caramba Eu estou emocionado Velho Receita Você pediu para a alma perdida Para cozinhar algo Para você Algo perdida E desaparecido De estar escondendo A sua felicidade Você nunca mais Vai ver isso de novo Não Eu não vou insultar Eu vou fazer uma piada Eu quis fazer uma piada ruim Sobre esqueletos As primórias estão voltando Não Espera Você é meu amigo Eu não poderia te capturar Não Não Eu estou torcendo por você Amigão É nóis Consegui ver Pegar um Sans É nóis Não Não quero atacar Oh Não Eu já estou cansado Eu não queria atacar O animal De dentro da alma No Brasil Algo está ressoando A alma perdida Apareceu Eu vou sorrir Para ela Você dá um grande Sorriso Para ela Como você sabe Que ela gosta Por alguma razão Ela parece Querer sorrir De volta Todos os humanos Vão morrer Bater Bater de frente Você bateu em frente Com a alma perdida Com toda a sua força Ela sente O seu Espírito de luta É familiar Você é nosso real inimigo Vamos lá Receita Você pediu para a alma perdida Para ensinar você a cozinhar As suas irmãs Estão voltando Bom As coisas vão Não ser legais Eu acho Ué Pegamos a Pegamos ela É nóis Alphys Só falta você Por favor Alphys Falta comigo Mano Vamos lá A alma perdida Reapareceu Eu vou encorajá-la Acredito na alma perdida Que você vai continuar Ajudando ela Algumas agências Que é familiar Para ela Você me odeia Né Oh não Não Beleza Ok Tá de boa Vamos nerdar Porque pergunta para a alma perdida Qual o seu melhor cartoon Ela mal consegue parar De continuar uma É De falar alguma coisa É um contigo Não preciso continuar falando Ok Eu vou chamar Você chama o A alma perdida No telefone Ela parece começar a suar As memórias estão voltando Não Não é verdade Os amigos me amam E eu amo você também Outra pessoa De forma estranha Assim como seus amigos Começam a lembrar sobre você Algo dentro Alguma coisa Começou a ressonar Dentro da alma Mais forte E mais forte Parece que é mais uma pessoa Que precisa se salvar Mas quem? Então você realiza Você Alcança E chama seu nome O que está fazendo Não vai se fuder Tô chorando Agora Vai se fuder Vamos lá O que está fazendo O que é esse sentimento O que está acontecendo comigo Não Não Eu não preciso de ninguém Pare Se afaste de mim Você está me ouvindo Eu vou rasgar você No meio Não Vai se fuder Nertale Vai se fuder Velho Vrico Você sabe por que Eu estou fazendo isso Por que eu fico lutando Para fazer você ficar aqui Eu estou fazendo isso Porque você é especial Vrico Você é o único Que me entendeu Você é o único Que é legal Brincar agora Não Não é apenas isso Eu 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 estou fazendo isso Porque eu me importo Com você Vrico Eu me preocupo Mais com você Que com qualquer outro Eu não estou preparado Para isso acabar Eu não estou preparado Para você ir embora Eu não estou preparado Para dizer adeus Para alguém Como você De novo Então por favor Pare de fazer isso E por favor Me deixa vencer Pare com isso Pare com isso Para com isso Agora Vrico Eu sou uma fração Agora Sobrou uma fração Da minha vida Eu estou tão sozinho Vrico Eu estou com tanto medo Vrico Vrico Eu Eu Me desculpa Não vai se fuder Undertale Vai se fuder Eu sempre fui um chorão Não é Vrico Acho que você Não é o único Asriel Eu sei Você não é o Vrico Né Vrico Você foi Há muito tempo O que Qual é Seu nome Frisk É Nome bonito Frisk Eu não me senti assim Por um longo tempo Como uma flor Eu não tinha algo Eu não tinha poder Para amar outras pessoas No entanto Com todas as almas Deles Dentro de mim Eu não tive Não só A minha compaixão De volta Mas eu consegui Todas Todas São monstros Também Todos eles Ligam Ligam entre si Tanto E Eles Ligam para você Também Frisk Eu queria poder dizer O que todo mundo Acha Sobre você Também Papyrus Sons Sons Andine Alves Tuniel Moça Estranha Mesmo que eles mal tenham te conhecido Parece que eles realmente amam você Por isso que eu Eu entendo Se você não puder me perdoar Eu entendo Se você me odiar Eu acho de forma tão estranha e horrível Eu te machuquei Eu machuquei tantas pessoas Amigos Família Conheceros Não Não Aperdoa O que eu fiz O que? Frisk Por favor Você Você vai me fazer chorar de novo Aliás Penso que você me Perdoe Eu não consigo manter Essa salva Centro de mim O mínimo que eu posso fazer É retorná-las Mas primeiro É algo que eu preciso fazer Agora Eu posso sentir Todos os corações de todos Batendo como um só Todos estão queimando Com o mesmo desejo Com o poder de todos Com a determinação de todos E só na hora de monstros Finalmente Serem livres Novak Por favor Por favor Agora Mas Mysterio A barreira foi destruída. Frisk. Eu preciso ir agora. Sem poder dançar a mão de todos. Eu não consigo manter essa forma. Daqui a pouquinho. Eu vou voltar a ser uma flor. Eu vou parar de ser eu mesma. Eu vou parar de sentir amor também. Então, Frisk. É melhor que você esqueça de mim, ok? Apenas vá ficar com as pessoas que te amam. Eu vou confortar ele. Vem cá, amigão. Eu não quero deixar você ir. Nem eu, amigão. Nem eu. Frisk. Você. Você vai fazer um grande trabalho, tá? Não importa o que você fizer. Todas estarão por você, ok? Bom. Meu tempo tá acabando. Adeus. Adeus. Aliás. Frisk. Toma conta da mamãe e do papai por mim, ok? Pode deixar, amigão. Pode deixar. Frisk. Tudo é apenas um sonho ruim. Por favor, acorde. Ah, você acordou. Que graças são seus. Ah, são. São preocupados. Parece que você estava morto pra sempre. É. Mas o Pocah estaria surtando. Diga-nos a próxima vez quando você for criar um cochilo, ok? Hã? Você fez o papai chorar que nem bebê. Quê? Eu não chorei. Eu não choro. Eu só... Peguei algo no meu olho. Ah, o que que você pegou? Lágrimas! Agora, agora. O ponto importante é que Frisk... Que Frisk tá tudo bem. Aqui. Aqui, Frisk. Por que não bebê um pouquinho de chá? Vai fazer você se sentir melhor. Ah, por que você achou de dar espaço pra ele antes? Ele deve estar exausto. Apesar disso. Apesar? Eu não sou certa. Frisk. Nós não nos lembramos do que aconteceu. Tinha uma flor e então... Tudo ficou branco. Mas agora a barriga está quebrada. Quando você estiver pronto, vamos todos voltar pra superfície. Parece que a porta a oeste vai nos levar pra lá agora. Mas antes disso... Talvez você gostaria de ir andar com a gente? Você pode dizer adeus pra todos os seus amigos. Faça o que quiser. Vamos esperar pra todos aqui. Olá, Frisk. A dois metros de distância. Por que vocês estão mandando mensagens? Não se preocupe, papai. Nós estamos mandando mensagens por uma boa razão. Por que? Por que? Bom... Porque nós somos dois bobos. Sans, vamos não liga a isso. Você não é um bobo. Você é mais um cabeçudo. Nossa! Essas que elas são bem... Muito menos engraçadas vindo dela. Então por que você está rindo? É um sorriso de vergonha. Frisk. Então alguém me disse como ela fez... É... Torta de... Torta de canela pra você. Ah! Eu devia fazer isso pra tanta dura algum dia. Oh! Isso soa muito bom. Cozinhar! Posso ajudar? Espera um segundo! Posso ajudar também? Certo, claro! Será divertido cozinhermos juntos. Mas se eu ando pro outro lado... Ah! Talvez eu vou pedir uma pizza. Então, Osgor! O que acha de fazer o mesmo da guarda real? Ah! Bom, papai. Agora que a guerra acabou... Talvez nós não precisemos da guarda real. O quê? Então, qual foi o motivo da... Da viagem do humano? Eles viajaram todo esse caminho... E eu ainda não sou o mesmo da guarda real? Isso é o pior final possível! Então, Alfis... O que você quer fazer agora que nós somos todos livres? Nós temos todo mundo pra explorar agora. Ah, bom... É claro que eu vou sair e... Ah... Não. Eu devia ser honesta. Eu não vou ficar aqui dentro. Eu vou me manter dentro de casa e assistir anime que nem um aí perdedor. Isso é o espírito! Todo mundo... O aceleração... Por ser os perdedores! Hehe. Papai, eu sim, eu não tenho ideia. Perder para Frisky foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Então, eu acho que eu estou feliz por... Hã? O que é, Asgor? Hã? O que é... Hã? Um anime? Ah, meu Deus! São inscrito, por favor. Me ajuda a... Me ajuda a explicar o que é anime pro Asgor. Você sabe, é que ele é um desenho, mas... Com espadas. Então, é como uma... Um cara de desenho, mas com espadas? Nossa! Isso parece legal. Aonde é isso? Aonde eu posso ver o anime? Ah, espera um momentinho. Ah, eu acho que eu tenho alguns no meu celular. Ah, quem? Dá uma olhada. Ah, ah... Ah... Isso é... Isso é... Errado. Ah, esquece! Ah, nossa! Estavam esses dois robôs? Beijando? Nossa! Tecnologia é mesmo alguma coisa, não é mesmo? Hehehehe! É um mentiroso! Ela botou Hentai pra ele! Que merda! Eu não quero parar, mas não vai se fuder, velho! Ei! Fransky! Ah... O que precisa me dizer? Você acha que as gole do Riel estão... Ah... Vamos acabar voltando? Sim! É! É! É o que eu espero também! Agora pense apenas como eu... Como fofos eles poderiam ter ficado juntos! Acabou de virar meu chip... Meu chip principal de todos os tempos! É, basicamente isso! O meu chip principal era... Qual é o nome? Eu esqueci! Esqueci o nome, droga! Era a Ellie com a menininha lá do... Eu chipava elas desde antes da DLC! E claro, né? Tem uns que mencionaram também a Nozoelle... Um abraço, Mia, que eu sei que você gosta! Tolle e... Tolle e Gore em! Ah... Ah... O meu antigo chefe... E eu sou ex-mulher... Ah... E que parece muito menos legal de... De... Forma súbita... Não se preocupe com isso, Asgore! Então, eu não peço desculpas, Asgore! Asgore! Isso não é o que eu quis dizer! Beleza! Vamos lá! Se você sair daqui, a sua aventura realmente estará acabada. Os seus amigos vão sair dos subterrâneos. Estou pronto! Ah, meu! Não é lindo todo mundo! Ah, nossa! É melhor do que na TV! Muito melhor! Melhor do que eu pude imaginar! Você vivia com isso! A luz do sol é tão legal! E o ar é tão limpo! Eu me sinto viva! Jesus! O que é aquela voz gigante? Nós chamamos aquilo do sol, Miguel! Isso é o sol? Uau! Eu não posso acreditar que eu estou finalmente conhecendo o sol! Eu não posso acreditar que eu estou finalmente conhecendo o sol! Eu poderia ficar aqui e ficar olhando isso aqui por horas? É! É lindo, não é? Mas nós precisamos realmente pensar no que virá depois! Ó! Verdade! Todo mundo! Esse é o começo de um novo futuro brilhante! Uma era de paz entre humanos e monstros! Frisk! Eu preciso pedir algo pra você! Agiria como embaixador pelos humanos? Seria embaixador? É claro! É nóis! É! Frisk vai ser o melhor embaixador! E eu, o grande Papaios! Seria o melhor mascote! Eu irei fazer uma pobre impressão! Ahn, vou! Ahn, vou! Alguém vai precisar... Alguém vai ter que ficar mantendo ele fora de encroeta! Até mais, gente! Cara! Eu tenho que fazer tudo! Papaios, pera! Ai, Odine! Espere aí! Ahn, ups! Eu deveria fazer algo! Ahn, bom! Eu preciso ir! Parece que todas estão muito ansiosas para sair! Ahn, bom! Parece que todas estão muito ansiosas para sair! Frisk! Você veio desse mundo, né? Então você deve ter um lugar para retornar, não é? O que você vai fazer agora? Eu vou ficar com você! O quê? Frisk! Você é uma criança engraçada! Se você tivesse dito isso antes, nada disso teria acontecido! É uma boa coisa que você levou tanto para mudar de ideia! Hihihi! Bom, eu acho... Se você não tem nenhum outro lugar para ficar... Eu vou fazer o melhor para cuidar de você o quanto você precisar! Tudo bem? Agora... Vamos lá! Todo mundo está esperando por nós! É nóis! Nossa! Então é isso, pessoal! Undertale! O pacifista na bagagem! É nóis! Terminamos! Nossa, cara! Que lindo! Eu chorei, velho! Todo mundo que me... Que me falou que jogou esse jogo, chorou com o final pacifista! E bom! Napstabluck! Te amo, Napstabluck! Eu esqueci de falar com ele! Vamos ver o final agora! Papyrus! Tobi e Temi! Nossa! Que maneiro! Ele no carro! E o Sans! Ei! Ei! Agora eu vou assistir isso, cara! Que vai ser uma delícia! Eu sou muito feliz! De verdade! Uma coisa que eu vou falar para vocês! É que apesar dessa série já ter terminado! Eu ainda farei o final genocida! Mas eu não farei ele seguido! Como eu fiz com o final pacifista! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou dar um tempo! E vou colocar uma série no lugar! Entretanto! Eu não vou colocar a série imediatamente! Eu tenho um plano para fazer! O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma série! É... Placeholder! E eu vou manter... Nossa! Que da hora! É... Legal! Olha que fofo! Mas o que acontece? Ele... Eu vou colocar uma série! Que vai se manter segurando! Até eu conseguir terminar o Fantasy Star também! Porque eu tenho uma surpresa para vocês! Eu não vou começar uma série! Que fofo! Eu vou começar duas séries! Eu não vi o que aconteceu! Eu vou ficar vendo a... Na... Na coisa! Na... Edição! Mas eu... Eu pretendo trazer duas séries novas! Que vão vir juntas! Tá bom gente? Vocês vão gostar! Garanto! Vocês vão gostar muito! Oh! Meu Deus! Isso acalmou! Ae! Metatron! Lepstablock! Ele tá aí! Que fofo! Velho! Acho que ela beijou a... A... A oficina não tava vendo! Eu tava distraído! A Thunderplane! Muppet! Eu te amo! Muppet! Eu te amo! Muppet! Você é linda! Muppet! Como uma lágrima de doces! Como uma lágrima de doces! Quatro reais! Use sua imaginação! Astigmatismo! Nossa! Cara! Estou muito feliz! Nossa! Minha orelha tá suando! Velho! Eu vou suando! Mas foi lindo! Cara! Foi lindo! Amei! Eles estão vivendo com suas famílias agora! Que fofo, cara! Asgore! O Monster Kid! Nossa! Eu até esqueci tudo do Monster Kid! Nossa! Eles voltaram a ficar juntos! Que coisa linda! Eles fizeram uma escola! E eu acho que é isso, gente! Então é isso! Um beijo pra vocês! É nóis! E nos vemos na próxima! Opa! Hahahaha! Você realmente achou que tinha acabado? Eu digo! Nós nem... Ainda nem nos... Nós demos o... O agradecimento especial! Pronto! Pronto! Vamos terminar tudo! De essa... De último jeito! Vamos lá! Uh! Ferrou! Ah! Nossa! Isso daí é os caras que fizeram Patreon! Acho que foi o Patreon isso! E eu tenho que completar isso aqui sem tomar porrada! Calma aí! Vamos lá! Bom! Um beijo pra vocês! É nóis! Droga! E o que vai acontecer? Eu ficarei muito feliz em vê-los de novo se vocês quiserem! Nos vemos na próxima! Valeu! Falou! Fuiiii! Fique com o final especial! Especial no caso! Fique com o final especial! Especial no caso! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fui Um agradecimento a todos os amigos e família por nos suportarem Ao time de onde eu tenho e a você ao jogador E a vocês que quiseram me assistir Uma boa noite Valeu, falou Fui Só que nós temos ainda um último episódio Tchau 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 Tchau